E aí galera, tudo certo? Mike de Tutoriais na área galera E dessa vez estamos aqui com o especial Transinscritos Estamos aqui com o Mano Batata Fala aí Mano Batata E aí galera, beleza? Batata Quest aqui, trazendo um especial Muito, 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 muito doido Muito doido Vai zoar, vai zoar Claro né? Claro né? Sou BR Chupa, sou BR meu parceiro E galera, deu muito trabalho pra fazer esse mapa aqui galera E a gente fez esse mapa aqui especialmente para vocês Que é uma arena aí PVP aí Onde eu e o Mano Batata rolaram aí 3 rounds E galera, muito obrigado aí Pelos 300 inscritos Estamos muito gratos pelos 300 inscritos Muito obrigado galera Por nos acompanhar nessa nossa carreira aí galera Muito obrigado galera É por tudo aí galera Quem visualizou nossos vídeos Quem deu like, quem divulgou, quem compartilhou aí A todos aí Até aqueles carinha que vai lá Caralho, ver seu canal é uma merda Mas muito obrigado galera Muito obrigado a todos mesmo galera E galera, essa meta galera Foi assim, uma das melhores que nós tivemos até hoje Um dos melhores resultados Porque tipo assim A gente pensou em até janeiro Ter 200 inscritos Que era a nossa meta E a gente chegou a 300 galera E era para ser especial 200 inscritos Mas é um especial 300 inscritos Muito obrigado galera Valeu Muito obrigado mesmo galera Valeu muito galera E vamos ver aqui né Mano Batata Foi mal Não bate não Meu Deus galera A gente escreveu aqui também no mapa Deixa eu começar Será que está dando para voar? Porque tem vezes que dá uns bug né Quando a gente usa tominiates Começa a dar para voar É mal estranho Survival Vamos? Que eu quero mostrar galera Para vocês Umas frases que eu e o Mano Batata escrevemos galera Esse daqui que eu já mostrei Para de voar Esse daqui ó Chupa sou BR Deixa eu ver Bora mostrar o outro Qual é a outra Mano Batata? Xablau Xablau Qual é a outra Mano Batata? Qual a outra? Não sei pela foto que você está olhando A vermelha é 300 subs É 300 subs Que pena que não está dando para mostrar muito aqui no meu Por causa que está dando muito alegre E a outra é obrigado Manolos Obrigado Manolos Galera deu um certo trabalho para fazer isso daqui galera Muito obrigado a todos mesmo galera Eu estou muito grato E vamos começar né Logo né Mano Batata Deixa eu pular logo na arena Que eu estou muito BRKzudo hoje Deixa eu pular Vai cai cara Bora cai É difícil cair Cai Cai miserável Já está me aquecendo Já está se aquecendo Tu está com as maçã? Estou Oxê Meu garoto não quer cair não Você vai ter que ficar em cima de uma abóbora E a de lá ó A de lá? É Ah deixa eu pular logo aqui então Vai bora Pula meu garoto Pula Não vai só você baixar não Não é porque está altado Abaixar Abaixar Vamos desce Aê meu garoto Isso 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 Nossa está lagando muito Deixa eu comer logo aqui Que eu estou Eu estou Quando eu bati no chão eu perdi vida Bora come Olha isso é inútil Nossa e aí Quantos rounds Mano Batata que a gente faz? Três Quem ganhar maior de dois Ganhar 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 Então é vamos Ô mano Batata A gente podia fazer uma aposta né De que? Sei lá Quem ganhar Sei lá Paga uma prenda Sei lá Mas tem que ser em vídeo Não sei Tem vídeo Cara Então vamos logo Mano Batata Sem prenda Sem esses negócios Em outro vídeo A gente faz isso Então Calma aí Calma aí meu garoto Calma aí meu garoto Você não saiu do mapa não né Não saiu do mapa não né Não É está lagando Para subir na abóbora Deixa eu subir na abóbora então Deixa eu subir na abóbora Deixa eu subir na abóbora Subir na abóbora Na abóbora Cadê a abóbora Aí aqui está Aqui está a abóbora Eu só estou fingindo Que eu estou em cima da abóbora Não estou em cima da abóbora não Então vai Um Dois Três Vai 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 valendo 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 Vem 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 Como é que tu me jogou aqui velho Ah tá voando velho Ah o meu tá lagando Calma 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 Ah não tá voando Ah não não Como é que eu tô Como é que tu tá me dando dano velho Ah para de voar Para de voar Para de voar Tá vendo galera É injusto Só porque ele voa É porque eu sou o superman Só quem é VIP Só quem é VIP Só quem é VIP Desce Desce Calma cara Eu tô tentando descer Não Pare de Tentar pular Que eu também não vou pular então Eu tô tentando cair velho É tão difícil cair assim Abaixa de novo então Vai eu vou abaixar de novo Oxê Meu garoto tá com lepra Vem 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 Batata Batatão Tá Você Vou Não Ah tu vai me matar Não tu não vai me matar Ah tu vai me matar velho Ah tu sabe fugir Velho tá lagando mano batata Tu não sabe o tanto que tá lagando Desce Cada um eu não quero descer né Desce pra acabar o primeiro round Cai meu Deus tá tão difícil assim de cair Quem mandou jogar que tu meia em itens? Eu não tô com tu meia em itens eu tava Então mas quem mandou jogar que tu meia em itens? É como é que eu vou criar uma Cai Eu caio quando tô morrendo eu caio Morri Ah não matei Primeiro eu ganhei Primeiro eu ganhei Primeiro eu ganhei Não tem nem como né Se não tivesse lagando Tu não tinha nem chance mano batata Quer jogar com prenda? Aí a gente volta do começo Não tô de boa Desse negócio de prenda Mas não precisa ser em vídeo não Cadê? Nossa tá lagando tanto mano batata Não acredito no que aconteceu velho Eu caí na água E agora mano batata Então vou te matar aí macho E agora mano batata o que será? Meu Deus mano batata Tô muito maroto hoje Tô muito maroto Então galera vou dar um corte aqui rapidinho Galera voltamos E agora galera Iremos no nosso segundo round Vamos lá Um, dois, três Valer, 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 valer Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah velho Não assim é sacanagem velho Ah Batata de novo velho Não vale velho Pô o celular tá lagando Tá uma bosta Ah, Mano Batata Assim não vale, né Mano Batata é muito bom Mano Batata é muito bom Só pra tá lagando, se não tivesse lagando Mano Batata é o rei Mano Batata é o rei, rei do PVP Só que não, né Rei das batatas Só se for, porque Rei do PVP, hein, malandro Mentira, galera Mano Batata, ele pede pra mentir Quando a gente tá no PVP Jogando sem gravar Ele sempre pede pra mim Ele nem aguenta jogar comigo E a mentira O Triweski Que é O Triweski Triweski naquela vez lá Tomou uma surra pra gente No especial de 100 inscritos Era o Triweski contra E a Miss E ainda a Miss Games Contra nós, velho Nós deu uma surra, a sua foi grande A sua foi grande, galera E não foi a gente que botou os baús Pra vocês, a gente foi roubar Daquilo lá É A gente não botou o baú não A gente só fez uma Nossa, eu sou tão maroto Que eu tô subindo de costa, velho Nossa, eu vou abrir a porta pra não gravar Abre, por favor Valeu Deixa eu quebrar a porta Quebrou Pô, toda vez Pronto, passei, passei, passei Valeu, Mano Batata Não tá lagando tanto agora E valendo, Mano Batata Vem Vem, vem, vem Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Ah, velho Derrubando é sacanagem, mano Ah, velho Então, galera Esse foi nosso vídeo de hoje E, galera Agora teremos quatro vídeos semanais Teremos terça-feira Quarta-feira Sexta-feira E domingo Domingo estaremos aí com a série Sexta-feira teremos Jogando pela primeira vez Um projeto nosso Onde nós trazemos Jogos novos Galera O Maicon grava sozinho Porque não tem necessidade De eu gravar junto com ele E também eu tô Um pouco Meio que sem tempo De gravar Mas eu sempre arrumo Um jeitinho Pra gente gravar E também Algumas coisas aí Que Que a gente tá preparando Pra vocês Uns planos nossos Futuras séries Futuras séries E, galera É O novo vídeo Agora quarta-feira Nós vamos trazer Seeds, galera Pra vocês E terça-feira Teremos aí Tutoriais no canal De Android Tutoriais aleatórios De Android Sobre root Essas paradas Tudo Tudo isso, galera Então é isso Se você tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Não é inscrito no canal Se inscreva aí Deixe seu like Favorite aí Compartilhe, galera E é isso Um forte abraço Fiquem com Deus E falou Falou Valeu Falou Muito obrigado Pelos 300 inscritos Até a próxima Across E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri